E aí família, tô de volta aqui pra mais um vídeo do canal, até porque surgiram novidades, então eu trago correndo aqui pra vocês. Só queria pedir o apoio com like, se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda, e já ativando o sino da notificação também pra não perder nada, nem um vídeo novo. Bom, tem pronunciamento da Leila, tem Galiotti falando, tem a CBF brava aí com a decisão de adiamento dessa partida, então a gente vai falar sobre tudo isso. Eu acabei de trazer um vídeo falando pra vocês que não aconteceria esse jogo, que o jogo teria sido adiado, né, mas a CBF tá aí revoltado com essa decisão, por quê? Porque ela sabe que se anular o jogo, anular não, né gente, se adiar o jogo entre Flamengo e Palmeiras, isso vai abrir precedentes para que aconteça com outros clubes também. Ou seja, então, que não aconteça o campeonato brasileiro, que pare, espere a pandemia passar e depois volte os campeonatos. O Galiotti acabou de emitir uma nota dizendo que, se isso acontecer, que ele quer que os campeonatos parem, tá? Na sua razão, concordo, 100, 1000%, tá? Inclusive a Leila também fez um pronunciamento que eu vou mostrar no videozinho aqui pra vocês, pra quem não viu. E já volto pra dar uma opinião. Olha aqui o que ela falou. Quero dividir com vocês, meus seguidores, a minha revolta com relação à suspensão do jogo do Palmeiras. Eu acho, gente, que a regra tem que ser igual pra todos os clubes. Muitos times jogaram desfalcados por causa desse vírus. E nem por isso pediram a suspensão ou cancelamento do jogo. Então a regra tem que ser igual pra todo mundo. Essa eliminar, se não for caçada, vai criar um precedente perigosíssimo pro campeonato brasileiro. Eu espero, de coração, que se consiga caçar essa eliminar. Isso, pro bem do campeonato brasileiro, por questão de justiça dos outros clubes que jogaram com este problema e enfrentaram de frente com coragem, substituíram pelas reservas e enfrentaram e foram lá e jogaram. Não se pode tratar clubes de forma diferente. Vamos ficar atento. Na verdade, quem tá correndo é o Palmeiras, porque eu acabei de postar um vídeo aqui e veio um monte de flamenguistas emocionado, né, me xingando como se eu tivesse culpa de alguma coisa, como se eu tivesse pedido pra que os jogadores do Flamengo não utilizassem máscaras, né, pra que, como se eu tivesse contaminado o time do Flamengo ou o Palmeiras tivesse culpa. E daí, eu apenas sou uma formadora de opinião. A única coisa que eu faço aqui é dar a minha opinião. E se você não concorda comigo, meu amigo? Ó, tchau. Pode vazar do canal. Eu não costumo ser clubista. Tem um monte de flamenguista que me acompanha aqui, sabe? Eu já elogiei o Flamengo várias vezes, sabe? Mas também não fico babando ovo, porque aqui o canal se chama Uma Palestrina. É pra falar exclusivamente do Palmeiras, mas eu sei reconhecer quando um outro clube merece elogios. Quando o Palmeiras não merece elogios, tá? E eu fico indignada com o tipo de comentários que eu recebo, na verdade, que eu recebi. Inclusive um cara falando, ah, por que você não quer jogar contra o Flamengo? Tá com medo? Bom, eu não jogo, tá? Eu não entro em campo. Mas, se eu fosse jogador de Palmeiras, eu não estaria com medo. Porque quem vem de vexame numa Libertadores que acabou de perder de 5, não é o Palmeiras, é o Flamengo. Quem vem de resultados péssimos também é o Flamengo, apesar do Palmeiras não estar aí com futebol, de encher os olhos. Mas eu duvido que o jogador do Palmeiras tá cagando, morrendo de medo, cagando nas calças pra pegar o Flamengo. Eu duvido. É lógico que se fosse o time titular, seria um jogo mais pegado. Isso é nítido. Mas o Palmeiras não tem culpa. Os jogadores do Palmeiras não tem culpa. A instituição Sociedade Esportiva Palmeiras não tem culpa. Vocês têm que ficar bravos com os jogadores de vocês que não seguiram os protocolos e que se contaminaram, não com o Palmeiras. Ah, mas a gente tá pensando na saúde dos atletas do Palmeiras, que podem estar contraindo a doença? W.O. Acabou. Não tem time, não entra em campo. É simples de se resolver. Ah, mas a gente vai colocar o Sub-20. Vocês estão com medo da gente dar uma goleada. Isso vai acabar com o Palmeiras. Se vocês entraram com o Sub-20, Sub-15, Sub-10, sei lá, qualquer jogador que seja, e vocês ganharem o Palmeiras dentro de campo, parabéns pra vocês. Eu vou vir aqui, vou passar a vergonha de criticar o Palmeiras, de ler os comentários de vocês me zoando, mas ganhou dentro de campo. Agora, se não pode pra um, também não pode pra vocês. O Fluminense tá com nove infectados e vão pro jogo. O Goiás jogou com 15 desfalques, que eu acabei de falar. O Atlético Goianiense, que jogou contra vocês, também estava com jogadores infectados. E nenhum deles fugiram, porque a hashtag que tá agora no Twitter é FlamengoFujão. Eu acho que assim, o único time que tá com medo aqui é o Flamengo e não o Palmeiras. Inclusive, meu DECA te mandou abraços. Viu, amigão? Você que tá aqui zoando, me chamando de clubista. Eu nunca fui clubista, eu só não sou hipócrita. Porque desde quando o campeonato voltou, que eu falei num vídeo aqui no canal, então se você não me acompanha, se você não me acompanha diariamente, qual a sua moral de chegar num vídeo aqui me chamando de clubista, sem coração, que eu não ligo pra jogador? Eu falei isso logo quando os jogos voltaram. Ó, os campeonatos estão voltando, beleza. Só que todos os jogadores estarão expostos, então tem vários riscos que podem estar acontecendo. Então eles já sabem, né, os riscos que podem acontecer com a volta dos campeonatos. Tá? Eu falei isso daqui. Se fosse jogador do Palmeiras, 20 jogadores, sei lá quantos, que tivessem infectados, eu estaria aqui brigando para que o jogo acontecesse. E quem me conhece, que me acompanha aqui há 4, 5 anos, sabe que se tem uma coisa que eu não sou, é injusta. E se é uma coisa que eu odeio nessa vida, é injustiça. Se pode parar pro Flamengo, também pode parar pra todo mundo. Melhor é fazer o que o Gagliotti falou. Então, para os campeonatos. Acabou. Quando tiver a cura do Covid, volta. Volta tudo. É muita hipocrisia. O torcedor do Flamengo, que eu sei que tem torcedores lúcidos, né, que me acompanham aqui também, mas se você tem um pingo de bom senso, se você pensa 1%, você sabe que eu estou na minha razão. Que o torcedor do Palmeiras, que tá aqui gritando, não é porque é o Flamengo, não é porque é só o Flamengo. Poderia ser o Severtolândia, aqui da cidade onde eu moro, que estivesse jogando contra o Palmeiras e acontecesse algo injusto, que não valesse pra todos os clubes, eu estaria esperneando da mesma forma. Porque eu odeio injustiça. Ou vocês, será que quarta-feira que vem não vai ter o jogo da Libertadores? Ah, não, até lá o Flamengo achou a cura, né? Até lá terão jogadores curados aí. Porque até agora que eu sei não tem ninguém esperneando aí pra não jogar a Libertadores. É só contra o Palmeiras? Quem tá com medo agora? Inclusive, eu vi um jornalista dizendo que o Palmeiras vai entrar em campo amanhã e vai seguir todos os protocolos. Gente, até amanhã ainda tem muita novela, muita água pra rolar. E repito, se o Flamengo entrar em campo com o Sub-10, com o Sub-12, com o Sub-13, com o Sub-14 e ganhar do Palmeiras, tá tranquilo. Vocês ganharam dentro de campo. É diferente. O Palmeiras não tem culpa do que aconteceu com os jogadores de vocês. Então, vocês vão cobrar quem merece. O Palmeiras não tem culpa. O Palmeiras tá seguindo os protocolos. Ok? Ah, tô pensando na saúde dos atletas do Palmeiras. W.O. Se vira. Se vira. O Palmeiras não quer três pontos fáceis. Tá? Que nem eu vi uma torcedora comentando aqui. Ah, o Palmeiras quer ganhar três pontinhos fáceis. E quem disse que vai ser fácil esse jogo? Por isso que eu falo. Se você não me acompanha, você não pode falar nada. Você caiu de paraquedas em um vídeo e tá achando que você sabe quem é a Cássia. Porque eu falei aqui que o Flamengo pode jogar de igual pra igual com o Palmeiras. Mesmo sendo sub-10, sub-15, sub-20. O Goiás veio aqui com 15 desfalques e empatou com o Palmeiras. Por que o Flamengo com sub-20 não pode ganhar ou empatar também? Dentro de campo pode acontecer tudo. O que eu não vou aceitar nunca nessa vida é injustiça. Nunca. Nunca. Então, para o campeonato e acabou. Gente, eu queria saber a opinião de vocês. Eu estou estressada, principalmente pelos comentários que eu recebo aqui. Porque quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sou uma pessoa justa. Muito justa. Inclusive, eu vivo batendo nas decisões do Galiotti, mesmo sendo presidente do Palmeiras. Várias coisas eu não concordo. Entendeu? Eu não passo pano, não passo a mão na cabeça de ninguém. De ninguém mesmo. Agora, eu vou repetir a última vez. Eu não aceito injustiça. Tá? Deixa a opinião de vocês aqui. Vamos ver o que vai acontecer aí até amanhã. Tem muita água pra rolar. Muita coisa pra acontecer. Até então, o Palmeiras entra dentro de campo. Seguindo os protocolos. Porque a CBF... Vamos ver o que vai acontecer, gente. Vamos ver. Tá? Qualquer coisa, eu volto aqui e gravo mais um vídeo pra vocês, pra atualizar. A gente se vê aí. Até o próximo vídeo. E avante, palestra.